Estou aqui também com o governador Sérgio Cabral, vice-governador Pesão, e estou aqui com o prefeito Eduardo Paes. E gostaria de dizer aos senhores, gostaria de dizer aos senhores, que hoje eu vou pedir para vocês que a gente tenha um comportamento civilizado, educado aqui. Então eu vou continuar, eu quero anunciar uma coisa.